Cara, o que acontece é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo. Até o final de 2024? Isso, até 2024. Se não renovar, meio de 2024 já pode assinar. Então, cara, no Flamengo é muito bom a torcida, o Maracanã, usar hoje a camisa 10 do Flamengo é incrível pra mim. Ser um dos capitães do time, ter essa liberdade de liderança pra poder conversar com todo mundo dentro do clube, poder ajudar de alguma forma. Eu penso muito nisso, né? Então, eu quero que o último ano, entre aspas, se for ficar, se não for, seja da melhor forma, seja especial. Pô, é muito louco, não quer dizer que eu vá, não quer dizer também que eu não vá. Tipo, como é que eu vou saber o dia de amanhã? Tipo, eu não sei, como eu falei, a realidade é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo e eu não sei o que vai acontecer. Agora, se for meu último ano no Flamengo, se não for, eu quero que seja o próximo ano, seja especial. Porque eu acho que esse ano as coisas não foram do jeito que eu queria, assim, o meu 100%. Pela lesão, pelo que aconteceu com o Flamengo também durante o ano, os treinadores e tal. Obrigado. Obrigado o quê? Os caras foram foda do Corinthians lá. A torcida foi foda. É? O cara te gritando, o Gabigol? Recebendo super bem. Foi muito foda, mano. O pessoal, tipo, mano, muito fera. Tipo, os corinthianos, os caras estavam lá, tipo, tinha uma galera corinthiana lá, né? É isso, né? E aí eles deram, pô, os caras foram muito foda, eu tirei umas fotos com os caras. E falar disso? Vamos falar disso, então. Eu tô em São Paulo faz uns 3, 4 dias, se eu não me engano. Eu vou nos restaurantes, a torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, né? Assim, as pessoas que torcem. Tem sido muito foda. E assim, cara, teve uma conversa com o Flamengo da renovação. Acabou que não foi assinada a renovação. E eu lido com muito qualidade. Na realidade, eu tenho mais um ano de contrato. E querendo ou não, né, pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo. Não sabe o que vai acontecer. Então eu quero que seja especial. Então, sim. Você tem a pretensão de ir pra fora ainda? De coração? De ir jogar na Europa? Ou de, tipo, chegar um que nem ir pra Marabia? Eu penso muito sempre na história, sabe? Essa é a verdade, sim. E é onde eu me identifico, é onde eu sou bem recebido. É onde eu possa ganhar. Isso aí pode ser em qualquer lugar do mundo. Eu achava que eu merecia ter ido pra Copa. Mas agora é muito fácil falar. Não, porque, assim, os meus 4 anos antes da Copa, eu acho que foram anos... Espetaculares. ...píceis para ir pra Copa. Mas também teve outros jogadores também, que talvez... Antigamente, tipo, Alex. Acho que, tipo, Dudu também é uma época. Já jogando pra caralho também. Tipo, não foi. Eu acho que são escolhas. E tá maneiro. Eu acho que... O que eu achava que eu não ia... Pela as convocações, sabe? Assim, eu ia, não entrava. Às vezes não ia. Então, pelo jeito que você tava andando... Pelo jeito da carruagem, o meu sentimento era que eu não ia. Agora, tipo, não fui convocado. Era o esperado. Era o esperado. Então, acho que, naturalmente, o Pedro... É a preferência. É a preferência dele. Acho que isso ficou nítido até na convocação. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro. E o que eu tenho que fazer é o quê? Trabalhar. Mostrar que você é útil. Mostrar que eu posso ser útil. E ter mais tempo de jogo, assim. No final da temporada, eu tive muito pouco tempo de jogo, assim. Sempre entrei 15 minutos, 10 minutos. Praticamente, acho que todos os jogadores já saíram jogando com ele. Tipo, eu não, tá ligado? Então, tipo assim, é claro que eu fico puto. Eu quero jogar. Eu tô aqui falando a verdade. Tipo, eu não... Óbvio que eu não tô feliz. Tipo, eu quero jogar. Eu não... Eu fui pra Inter de Milão e pro Benfica. E eu saí porque eu não tava jogando. Saca? Agora, assim, não é um pensamento individualista, saca? É ter mais oportunidade. Tipo assim, todo mundo foi titular com ele e eu ainda não fui. Eu joguei pouco tempo. Sim, coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa... Pra ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram na mesma... Com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava com o pivô. Outro com jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Volto a dizer, pontos de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas, tranquilo nas relações.